Olá, muito bom dia! O resumo do que é destaque nesta segunda-feira você acompanha a partir de agora. Enquanto é feriado nos Estados Unidos por conta do Memorial Day, o Brasil mostra uma agenda relativamente carregada. Hoje a Serasa Experian apresenta o produto interno bruto mensal. O indicador é referente ao mês de março. Agora há pouco, a Fundação Getúlio Vargas anunciou que a confiança da indústria brasileira subiu ligeiramente para 103,4 pontos em maio. Já a utilização da capacidade industrial alcançou 84% no mesmo mês. Maio também foi marcado pela alta do custo da construção, que subiu 1,3%. Mercado de olho no relatório Focus, que é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central. As projeções do mercado financeiro para os rumos da economia serão divulgadas ainda pela manhã. Já o Ministério do Comércio Exterior publica o resultado semanal da balança comercial. Este previsto para as 3 da tarde, horário de Brasília. Enquanto isso, lá fora, o Japão revela a taxa de desemprego e as vendas no varejo, referentes ao mês de abril. E o mercado repercute que a dívida do Estado espanhol aumentou 10,2% em 2011 em relação ao ano anterior. As informações são do Banco da Espanha. Para mais informações, você já sabe, continue aqui em Exame.com.